O Brasil importa mais de um bilhão ao ano de azeites e azeitonas. O mercado consumidor brasileiro é uma oportunidade para os produtores rurais gaúchos. Planejamento e implantação de olivais, cuidados com pragas e políticas públicas para o setor foram alguns dos tópicos abordados durante o Seminário Técnico de Olivicultura. Mais de 100 produtores, técnicos, estudantes e profissionais do setor agropecuário estiveram no auditório da EMATER, em Porto Alegre, para o Seminário Técnico de Olivicultura. No evento foi destacada a importância do Estado desenvolver papel fomentador de novos setores econômicos, como a olivicultura. Acho que o Seminário Técnico de Olivicultura atendeu uma necessidade muito grande hoje, que é um grande número de interessados em plantar oliveira e quem já está plantando oliveiras no Estado. E por se tratar de uma cultura que vem de um clima diferente, de solos diferentes, existe essa necessidade de passar informações, alertar os produtores, os interessados, que temos que adequar uma série de tecnologias, muitas vezes usadas em outros países, para as nossas condições de clima e solo. Então, por isso, o foco principal desse seminário hoje é a implantação, cuidados na formação nos primeiros anos, escolha de variedade, escolha do local, uma série de questões básicas que evitam no futuro aparecimento de erros nos olivais. Esse é o nosso objetivo, que o pessoal consiga já implantar com o maior número de acerto as plantações de oliveiras aqui no Rio Grande do Sul. Olha, a Emater tem uma participação desde 2005, quando os primeiros olivais foram implantados no Rio Grande do Sul, eram apenas 2 hectares, hoje estamos com mais de 2.500 hectares já implantados. O coordenador do programa, que é um funcionário da Emater, o LIPE, que está hoje coordenando o programa na Secretaria da Agricultura, ele é cedido então da Emater para a Agricultura, e dentro da própria Emater, o Conte, que é o nosso especialista na área de frutas, ele tem feito um trabalho muito positivo com mais de 60 colegas em todo o estado do Rio Grande do Sul, fazendo levantamento de áreas, do solo, também do clima, para que possamos implantar os olivais com qualidade. A nossa cartilite do Rio Grande do Sul é com bastante chuva, então nós temos que olhar realmente aonde que nós podemos implantar e quais os produtos, geneticamente, melhores para a nossa região, para o nosso estado. Com certeza, a Emater é fundamental, porque o trabalho de extensão rural, o trabalho de levar o conhecimento ao campo, às vezes o conhecimento é produzido pela Embrapa, por outras instituições, mas levar o campo à extensão rural. Então, a Emater, com certeza, é fundamental, mais uma vez, nesse processo, de uma cultura que vem crescendo e, com certeza, a médio e longo prazo vai trazer muitos resultados positivos para o estado do Rio Grande do Sul. A programação contou com a participação de diversas entidades, entre elas, a Ibra Oliva, que promove e ordena o desenvolvimento do setor olivícola brasileiro e fortalece os produtores. A importância de estar presente nesse seminário é justamente para fomentar, fazer com que tenha mais publicidade a cultura. E o seminário, uma vez que está trazendo técnicos brasileiros e até em nível internacional, ele é extremamente importante para fortalecer o conhecimento. Nós ainda precisamos aprender muito sobre a Oliveira, sobre a cultura da Oliveira. Ela é uma cultura milenar, mas para nós ainda a curva de aprendizado é muito pequena, devido à diversidade que nós temos de clima. Questões técnicos científicas foram apresentadas pelo pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Dorina Ava, que falou sobre o processo de controle da lagarta da Oliveira. É uma praga importante, talvez seja a praga mais importante que nós temos hoje no Brasil, junto com coxunilhas. Coxunilhas nós já temos algumas recomendações. E para a lagarta nós praticamente desconhecemos, porque é uma praga nossa, nativa, aqui da região neotropical. E nós vamos abordar então alguns assuntos que nós já conhecemos, aspectos básicos da biologia dessa praga, os danos ocasionados, o que nós temos hoje de monitoramento para essa praga e o controle. Além disso, nós vamos abordar a questão de novas pragas que podem entrar no Brasil, que são pragas muito mais severas e que podem encarecer o custo de produção. Bem, a Embrapa tem trabalhado já com a agricultura já há mais de 10 anos, em vários aspectos. Um dos aspectos é justamente no zoneamento edafoclimático para a cultura, né? Onde a gente faz um mapeamento das regiões que são aptas ou inadequadas para a cultura, já que o Rio Grande do Sul, ele tem várias regiões que são consideradas aptas e que, portanto, vão dar bons resultados e outras não tanto, né? Então, uma linha de atuação é nessa lógica. Outra é na questão do sistema de produção, né? Nós já fizemos o registro das principais cultivares que hoje estão em cultivo no Brasil para que possam ser produzidas as mudas, para que o produtor possa ter acesso a crédito, então precisa do registro dessas cultivares junto ao Ministério da Agricultura. Outra atuação que a gente tem feito é no desenvolvimento do sistema de produção, né? Justamente avaliando as práticas mais adequadas, manejo do solo, da fertilidade, da planta, das pragas, né? Também a gente tem trabalhado na elaboração de normas e principalmente de metodologias para avaliação da qualidade dos azeites junto a um laboratório que está sendo montado lá na Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, né? Então esse laboratório tem dois focos auxiliar na avaliação da qualidade dos azeites em termos de pesquisa mas também prestando serviço ao setor produtivo já que boa parte das áreas produtoras elas estão muito próximas da região de Pelotas, né? Então basicamente o que a Embrapa tem trabalhado é isso desde a parte de zoneamento a parte do desenvolvimento de materiais a parte de manejo da cultura a parte de pragas e a parte de qualidade de azeites ou seja, com pesquisas em quase todas as áreas da produção de oliveiras